Meu nome é Osório Chalegre, sou coordenador do curso de Administração Pública da Faculdade Acess e gostaria de convocar você, servidor público, para participar do processo seletivo simplificado da Faculdade Acess. Esse processo garante condições bastante diferenciadas para o servidor público, independentemente do vestibular, dentro de um processo simplificado. O curso de Administração Pública se estrutura em cinco eixos fundamentais, envolvendo as áreas de Administração, Direito, Contabilidade, Economia e Finanças e Ciência Política. Será um prazer contar com vocês para participar do processo seletivo simplificado para o curso de Administração Pública na Faculdade Acess.